Fala galera, vocês bem vindos a mais um vídeo de hoje estamos aqui em Resident Evil 2 Revelations E hoje já vai tá aqui pra tá iniciando a gameplay e hoje estamos aqui com o DR assistindo E olha, essa série aqui não vai ser que nem o Resident Evil 7 né, que eu não terminei Só que essa série aqui eu vou terminar o jogo, ó bora lá Eita porra menor O cara ali já tem um olhão né, o olhão do capeta Então bora Galera ó, vou falar pra vocês, eu dei uma jogadinha tá, eu dei uma jogadinha Mas, não foi uma jogadinha de zerar o jogo, eu só vi como é que é o jogo Pra ver se era bom, pra trazer aqui pra vocês Então bora, 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 bora Tá obtendo código de vínculo, de vínculo da conta De stress agora não Tá Campanha aqui ó Eu quero é iniciar um novo jogo Como é que eu inicio um novo jogo aqui Porque, né Bora lá Eu quero iniciar um novo jogo, cara Não, você não vai em seleções de episódio? Não, não Continuar, vai lá, no continuar vai dar uma parte de risco Mas o continuar, fio, aqui ó Continuar o jogo Não, não quero Manual não, né Não, bora aqui ó Confirmar Eu tô aqui ó, nessa parte gente Mas eu quero voltar do começo, né Pô Aqui ó Sai Bom galera, quando eu descobri que eu Como é que exclui o save aqui Porque nem eu lembro mais Como é que mexe isso aqui Quando eu descobri eu volto com vocês Aí ó galera, eu acho que eu consegui aqui ó Vamos ver Acho que eu consegui excluir galera O save Consegui Bioterror O mundo vive com ele Você vive com ele E agora é só pra explicar Cala a boca Cala a boca E quem você suposto a confiar Politicians que vendem suas souls por alguns votos CEOs que betray consumers por um pouco Conta em nós, em vez de Nós estamos sobre a política Sempre assistindo Sempre prontos para enfrentar a threat Head-on Nós somos a unflinching Mop Que sops up The evils of Bioterrorismo And chemical Warfare They call Terrasave Because Terrasave Doesn't have to end with a wrist Hmm Galera Espera aí Como como Hum Claire, could you, uh... Claire, the name of the character is Claire, guys. Something's going down in Washington. Did you hear anything? What? The new virus? Claire. Come on. You know Tricella's history. Right? She looks crazy. Hello. Hey, that's Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've gotta be careful if you're gonna mention her... Her and her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for Terra save. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What do you do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened to... Get out of here. Get out of here. You're under. We're out. Oh, shit. I want the LBG. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. And you're going to go. Oh, shit. Oh, shit. O que é isso? Clare Redfield, você está chegando conosco! Não, deve haver algum tipo de... Clare! Clare! Então galera, que eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho só o primeiro episódio de Resident Evil 2 Revelations, ou seja, eu não tenho um jogo completo, completo. Eu tenho o primeiro episódio completo, mas o segundo, terceiro, quarto, quinto... Eu não tenho, tá? Porque precisam de comprar, e eu não vou comprar, haha. Mas esse episódio aqui, ele é grátis, né? então tá gratuito então dá pra comprar de boa e porcaria e e bora lá galera e bora explorar isso aqui que eu não deu a explorada só tava vendo como é que o jogo seria mas tá eu tô nos cafundó aqui bora lá tá tá chisco oi 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 abriu bora galera tá é isso que é o jogo que é que eu faço a etapa a gente olha caralho assustei com um bago caiu ali Olá a boa eu vivi jogando ativo 2 joguei e meu pai tinha ocupado para mim eu já coloquei gente tá galera então não tenho medo de zumbi pendurado tipo zumbi coisa normal para mim tudo é meu irmão mesmo é nosso gosto que eu caí ali pensou as mortas e foi elas não quiseram comprar o cachorro porque era pobre o que é isso que é isso que é isso calma não é assim que você é do mesmo a tua mulher também que isso oi 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 que é isso né é aquilo tomou tanta facada nessa merda aqui opa que é isso uma faca acho uma faca ai 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 a galera agora eu lembrei essa menina que fica com a lanterna para assustar o zumbi aí eu fico com a faquinha para matar e as armas é claro isso aí só faz a lanterna eu acho até quando eu joguei nem até onde joguei é isso que eu lembro tá mas cadê ataque nossa nem tem força né bora ver que regras de monitoramento das cobaias os participantes do experimento devem seguir as seguintes regras as cobaias devem ser monitoradas 24 horas por dia monitore o sensor para verificar se existe mudanças e registre o status dele a cada 10 minutos descarte qualquer cobaia que demonstrar sinais de a norma a normalidade imediatamente belezinha todos os identitivos bagulho munição todos os identitivos dá errado bagulho então isso aí não é uma regra nem isso aí tem que fazer e aliás vai estar doente será que essa porta fica aberta não fica não o jogo dessas tela preta para carregar o cenário velho esse jogo é antigo 2015 eu acho não é 2015 mesmo é 2015 eu vi em baixo lembrei de 2009 na verdade acho que parei para espécie 3 membro é a parte de 3 na verdade deve ser para ps3 né na verdade acho que foi lançado o ps3 ps4 não sei porque porque é tipo em 2013 ai caralho tomo 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 jesus velho eu esqueci nossa velho que susto nossa mano o fone tá muito alto é assim que é bom bola clary acho que é clary eu esqueci o nome da mina já clare o nome da pessoa de espécula a outra não tem a outra é a cabelinha curto a cabelo ai caralho peraí meu irmão é a irmã do cabelinho lá o mc lá a plantinha a planta da maconha ele como é que cura a r1 r1 a terra é um nosso que cura mais mais realista tá com spray ali essa mulher ela morreu essa mulher que tá eu sei é spoiler galera ela vai morrer eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza que é morre que eu acho por isso abre aqui bora lá cai bora galera bora aí ó gina 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 faleceu Dica do helpinho, não confie em um zumbi, mentira. Dica do helpinho, nunca confie em um zumbi, pilantra, cachorra. Bora minha filha, vem, vem. Cala sua boca e vem. Bora, bora. Tá, beleza, bora, bora, bora. Agora eu tenho que pegar a chave aqui. 3, 2, 1 e... Caiu. Pronto, capoto. Agora eu tenho que ir lá embaixo. Será que o meu residente tem loja de sapas? Mentira. Tá, galera, bora. Eu queria que eu tenha um sapas pequeno. Como é que muda pra faca? Ah, tá, eu já tô com a faca. Tem uma... Ali, ó, tem uma planta de maconha aí, um negócio ali. Que isso? Abre isso aqui. Aqui, eu acho que não tem nada pra gente pegar. Não, eu acho que tem um negócio aqui. Ah, tá, não tem nada. Bom, gente, e passa lá no canal da Twitch também, tá, gente? O canal da Twitch. O nome lá é SerenoVC3. Aparecendo aí na tela aí. Porque lá eu vou tá trazendo as lives de... Fazendo os troféus, né? Ou seja, platinando os jogos lá na Twitch, tá? Todos os jogos que eu trazer aqui no canal, eu vou tentar platinar lá. Eita. Bora, bora descer. Ah, eu sei, eu conheço o rosto desse cara de algum lugar, véi. Cala a boca, minha filha. Olha aí, ó, gente, ó. Eu conheço o rosto desse cara aqui. Olha aí, ó, chave. Aí, chave. Aí, agora, eu tenho que mirar ali. Ah, nossa, mas é óbvio. Sua mulher aqui, ó, parece uma kenga, véi. Eita, porra, minha nobre. Tá, como é que pega? Um dia só que vai ser o menos demo. É, peguei. Agora vai ter tiro, hein? Agora os bichos vai vir com... Ai, caralho! Tá boa! Corre, fia! Deixa eu matar o... Mano, eu tô assustando com uma coisa que eu já joguei. Calma. Deixa eu pegar isso aqui. Pega isso aqui. Pegou uma coisa aqui. Ô, verbo. Carrega, o kenga. Sai, sai. Sai, toma. Você também. Ô, viado, morre não. Oi, 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 oi. Que isso, serena. É bem fofinho, cisco. Matei, 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 matei tudo, filho. Quero nem saber. Mano, eu tô agachando. Tá, poxa, menor. Que sensibilidade. Bora, 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 bora. É aqui. É aqui. Não, é do outro lado. Corre, 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 corre. A munição vai acabar, velho. A munição vai acabar, ué. E aí, filha, como é que você tá? Que isso? A mulher andando. A mulher com o Jackson. Abriu. Pô, a gente é a privilégia, dude. Meu Deus do céu, big. Recarrega, praga. F***, 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 f***. Vai me comer, vai me comer. Vai me merendar, você tá ficando doido? Acabou. Acabou. Toma faca. Acabou. Matei. Matei. Vambora. Ô, Seren, você vai gravar todo o episódio, hein? É, ué. Bora, bora, bora. Aqui, a pronta da maconha. Pega. Pega isso aqui também. Erva doce. Erva... Ah, não. Erva verde. Ah, muda. 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 Muda pra arma, garai. Não. Muda pra arma, garai. Como é que muda? Ah, tá. Eita porra, menor. Nossa, velho. Que isso? Cura, cura. Cura, Kenga. Cura. Boa, vambora. Eita. Poxa. Toma no globo terrestre. Vai sair, bicho, daqui. Tudo, né? Eu acho. Eita porra. Acabou. Acabou. Ô, mulher. Carrega. Matei. Ali. A erva. Peguei. Ai. Toma. Toma. Otário. Sai da minha frente. Bora. Bora que bora, galera. Bora dar o fora, fi. Fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Corre. Toma. Aí. Aí, ó, galera. Eu parei. Eu vou terminar o vídeo da onde eu parei, tá, gente? Bora lá. Estourar isso aqui. Ah, tá. Aqui é... Aqui troca a arma que nem tem a Lash of Fuss. Ligado. Rebrou. Pegar a planta. Alguma coisa aqui. Não tem nada. Pé de cabra. Tá, eu preciso do pé de cabra. Onde que eu vou? Ah, tá. Eu tenho que achar o pé de cabra com essa mina aqui. Bora. Eu não lembro onde tá o pé de cabra. Eu acho que tem algo brilhante ali, mas eu não posso fazer isso. Deixa eu atirar com a flashlight. Ah, ali. Opa. O que é isso? É um coletável? Tem um bagulho ali também, ó. Ah, achei o pé de cabra. Mas tem um bagulho aqui também. Tem um bagulho ali. Beleza. Tá, beleza. Ataque corpo a corpo. Ah, tá. Essa aqui tem um pé de cabra também. Beleza. Bora, abre. Abri. Bora, sai da frente aí, ô. Caralho. Ui. Caralho. Tá. Eu não sei se eu tava parado aqui. Acho que eu não tava daqui, não. Você viu isso, certo? Sim, eu vi algo. Ali. Aqui, aqui. Foca ali, foca ali. Aqui. Ah, tem uns bagulhinhos que fica brilhando, galera. Deu pra ver? Bora. Ah, tá. Eu terminei aqui. Tá, então eu vou terminar aqui também, tá, gente? Então, é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. Resident Evil Revelations. Lembrando, não é o jogo completo. É só o episódio 1, tá? Então esse foi o primeiro episódio de Resident Evil Revelations. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.